Mas você, eu não jogo jungle. Ah, véi, tô afim não. Vê se não trola, então. Por favor, os caras curtem me botar na jungle, né, véi? Isso vai ser divertido. Os caras me botaram pra ir... Porra, jungle, véi. Lindinho. Tethys Sommelier. The Real Thug, Shanax. TukaTuka22. Ninguém vê minha live no Raelo. Eu vejo, filha da... Você é noob. Beleza, cria do Clebinho. Aprendi com o melhor. Da visão um monstro, hein, velho? Só a jogada monstro, hein? Os caras jogam fácil. Os caras tão jogando fácil. Ah, achei que o Caçadinho ia. What the fuck, velho? O Bron tá bêbado. Linkzinha do nível 6 da humildade. Linkzinha do nível 7 da humildade. I sementi. O Graal do nível 6 da humildade. O Braal do nível 8 da humildade. O Braal o gado é o 2 da humildade. Ele vai virar o fortaleza. O Braal do nível 8 da humildade. Vai virar o truque que chama. O Braal do nível 8 da humildade. Então viva oi o truque que chama. E o 3 da humildade. Cara, elas são muito troll, véi Porra, é esse? Sei lá, só não fala nada Você tá sob algo, né? Sob impressão de jogar contra a lenda pinto e menta Fala aí, Anivia Relax Prima na T2, safe Volada Prima na T2, caralho Que merda Prima na T2, caralho Prima na T2, caralho Ai, vagabunda. Mano, o Catarina é muito quebrada. O ouro, o meninão tá monstro. Não posso trollar, senão eu vou perder esse game ainda, véi. Ah, não, não, então eu fumo a pedra dos seus Kichi, véi. E aí, também tá aqui o da Catarina. Caralho. Caralho, o que é isso? O dado tem flash. Opa, Quindim. Aí morreu, hein. É aquela coisa, né? Tu é um, mas não é dois. Que azar. Eu aperto R e resolvo isso. Ele tancou pra caralho o meu dano. Subiu. Caralho. Mano, eu não tô dando dano nela, velho. Caralho, eu não tô dando dano na Catarina. Ela tanca. WTF, velho. Vou passar um ad, velho. Tô dando dano, velho. Mano, não faz sentido. 40 de armadura. O cara tem 60 de armadura, velho. Que isso aqui? Que isso, cara? Ah, os caras foram de conteúdo, velho. Vou resolver. Vamos ver agora o que acontece, Tijinha. Ele é apenas um jogador, mas pode ser o herói do título. Vamos ver se é isso que acontece. A torcida vai à loucura. Vai lá, vai batendo. Isso. E, gente, eu. Isso, game. Player Maker alcançou o desafiante. Que porra é essa? Mais 28. O Challenger nunca esteve tão perto. Vou passar um ad, família. Já voltamos. Eita, acho que eu passei o ad antes de avisar que eu ia passar o ad. Porque eu tô com delay. Foi mal. Iodão, Iodão. Não sai do D1, não. K, 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 K. É, rapaziada, eu vou dar um sub lá no Yoda, hein? Tela lá, tela lá, tela lá, que eu vou dar um sub nele lá. Tchau.